Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você curtir o vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E para ajudar o nosso canal a criar mais conteúdo de qualidade, assista ao vídeo até o fim. Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Curso Brigadeiros Gourmet Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto